O nome do guri aí pro pessoal. Renato Soares, ganho. Tá inacreditável. Palmeiras empatou 2x2. Salve, gurizada, copeira. Bem-vindos a mais um vlog. Bem-vindos a mais um dia de Grêmio aqui no canal pra vocês. Hoje teremos Grêmio e Palmeiras. Novamente em mais um jogo em Caixinhas do Sul, no Estádio Centenário. Que vamos jogar de mandante, tá? Tenho certeza que a torcida do Grêmio vai lotar lá. Vai lotar com certeza quase todos os ingressos já vendidos aí. Pra apoiar o Grêmio em busca de mais uma vitória, né? Vencemos o último jogo contra o Fluminense em Caixinhas do Sul também. Cara, uma vitória assim, ó. Que o Grêmio tava na hora já de conseguir uma vitória novamente. A gente precisa de uma recuperação no Brasileirão. Teve vlog lá em Caixinhas no último. Mostrei aí pra vocês no canal. A vitória do Grêmio lá. A festa da torcida do Grêmio. E hoje mais um jogo importantíssimo. Como eu falei, contra o Palmeiras. Jogo difícil, né? Mas vamos estar lá em Caixinhas do Sul. De volta ao RS, mais um jogo. Com a força da nossa torcida, vamos tentar buscar essa vitória. E cara, vocês viram aí, né? Tô aqui, ó. Olha esse fundo aqui, ó. Arena do Grêmio. Dá uma saudade, uma saudade do caramba de estar aqui, cara. Dia de jogo aqui na Arena era sensacional. Só de pensar como que tava a situação aqui da Arena há pouco tempo atrás, né? Completamente alagado. O bairro Humaitá sofreu bastante aí com essas enchentes. Mas logo, logo vão estar de volta, eu tenho certeza. Mas dá um aperto no coração, cara. Porque a gente viveu muitos momentos felizes aqui, né? Saudade de um dia de jogo aqui. Mas, enquanto isso, vamos se adaptando aí, né? E indo aonde o Grêmio estiver. Jogando de mandante, seja onde for. Vamos ir aí acompanhar o Grêmio. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, né? E tamo aí, ó. Na Arena do Grêmio daqui a pouquinho, partindo pra Caxias. Vou mostrar pra vocês o vlog, a viagem. A torcida lá no jogo. Espero que a gente saia com mais uma vitória aí. E vamos lá. Vamos pra cima, acompanha o vlog aí. Partiu, Caxias do Sul. Ali, meu irmão Douglas, vamos aí partir. Mais um joguinho aí. Caxias do Sul e aí tacou. Mais uma vez agora. Meu, confiante. Já viemos de uma vitória importante. Estamos aqui na Arena, aqui, ó. Meu, na esperança que hoje seja um baita jogo. É isso aí. Dá um palpite, então, pra gurizada. Cara, 1x0 hoje, gol do Cristal. Isso aí. E já era. E é tudo nosso. 1x0 é vitória e tudo nosso. Vamos, dá-lhe, Grêmio. Isso aí, partiu, Caxias, então. Partiu. Bora. Vamos, mano, do Nacional se preparando pro filme de Caxias já. E, mano, vamos partir pra Caxias, não adianta? Vamos, dá-lhe. Grêmio Nacional, Grêmio Nacional. Que nem o Douglas, igual do Cristal. Igual do Cristal, do 1x0. Magro, magrinho, 3 pontos, azar. 3 pontos e 3 pontos. É isso aí. Vamos, é isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, fala aí, irmão. E aí, mano? Tudo cegado? Te apresento aí pra gurizada. Aqui é o Áureo Roveda, de Caxias do Sul aqui. Sigo o irmão aí. Curto o vídeo dele aqui. Sou gremista nato. Isso aí. Morava em Porto e vim desci pra Caxias. Hoje, vamos dali. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Tá aí, ó. Fazendo umas entregas pra depois vim colar no jogo, né? No jogo, ó. Azar. Tamo junto. É os motoboys do Grêmio. É os motoboys. É os motoboys. Aí, o manto tá aí. Tá trampando de manto. Trampando. Depois, vamos aí, ó. Quanto hoje, pai? Dá um palpite aí. Dois a um pra nós. Isso aí. Tamo junto. Aí, ó. É os guris trampando. Sempre de Grêmio. Azar. Valeu. E? Negócio é de verdade, tio. Loco. Vamos, né, tio? Hoje é Grêmio neles. Hoje é Grêmio neles. E o Entreveiro no Pão bombando. Entreveiro no Pão bombando. Quanto hoje pro Grêmio, então? Hoje é 25. 25 pro Grêmio? Azar. É 25. É só hoje. É só hoje. Meus amigos aqui, ó. Grêmio Estões. Falou pra mim que tá morando em São Paulo. É isso mesmo? Em São Paulo e vindo apanhar o Picolor. Isso aí. Vamos morar aí, ó. Como é que é o nome do meu amigo aqui? Thomas. Thomas. E tu? E aí, mano? Confiante pra hoje? Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar confiante. Tem que estar confiante. Tem que estar confiante. Tem que estar. Tem que estar. Grêmio é raça, né, Thomas? Dá um palpite, então, aí, pro pessoal. 1x0 já tá bom. 1x0 tá bom, né? Tem que ganhar, né? No último jogo do Ponto Fluminense eu acertei, então eu vou adirar com 1x0. Isso aí, 1x0. Tá bom, tá? O importante é ganhar. E tu, mano, dá um palpite aí. 2x1, gol do Pavão e do Gustavinho. Isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Né, Thomas? É. É os guris do Grêmio, então? É o guris. Sempre é o Grêmio. O Grêmio é o maior do Rio. E o maior do Brasil. O maior do mundo. Azar, né, Thomas? Rapaziada, instrumento chegando, banda chegando. Vamos aí cantar pra apoiar o Grêmio. A torcida aí, ó, em peso já. Vai estar presente hoje. Valeu, é o Grêmio. Aí, ó. Olha aí, Renatinho. Fala o nome do guri aí pro pessoal. Renato Soares, Guedes. Que figura. Renato Soares, só o nome de fera. Meu Deus, Guedes. Ele vai ser artilheiro já. Se não ser craque, não... Ah, não. Vai ter que ser, né? Já tá treinando a perna direita. Tá na obrigação já. Caminha mais um mês e já tá chutando bola, né? Tá com frio, será, meu? Tá parecendo o Renato mesmo, né? Cheio do frio. Quanto hoje, meu amigo? Ah, hoje vai uns 3x0 no mínimo, né? 3x0. Aí. E o Renato? O Renato vai entrar hoje em campo. O Renato vai só dar as dicas lá. Tamo com um gremiço aqui, ó. Esse aqui. Ah, meu, sempre o cara, né? Esse aqui tá sempre presente. Sempre pelas três cores, pai. Não tá de Fusca hoje. Não, hoje é até pé nas ireneas mesmo. E tá frio, hein? Meu, tá frio e a perspectiva é piorar. Só piorar. Mas o gremião vai ganhar deles hoje e tudo vai mudar. Quanto, Gui? Quanto? Um azerinho e guete. Um azerinho e guete. Vamos embora. E pé frio, não tem pé frio hoje? Isso aí foi um devaneio que o pessoal começou a falar que eu era pé frio. Depois mostrei pra que eu venho pra esse mundo do Grêmio. É ganhar e ganhar. É isso aí, pai. Não adianta. Aí, rapaziada. Estamos dentro, mais uma vez, aqui no Centenário, Caxias do Sul. Pajada. Que tá frio aqui. Que tá frio aqui em Caxias do Sul. É brincadeira, tá? Mas tamo aí, vamos apoiar o Grêmio. Espero que mais uma vez o Grêmio nos aqueça hoje. Ali, ó. A torcida tá chegando. Vamos tá aqui junto com a Geral. Mais um jogo de gol. Fala tu, meu irmão. Tamo aí. É tu? E aí? Da onde, mano? Tu é? Aqui de Caxias mesmo. Aqui de Caxias mesmo. Tá confiante hoje. É difícil. Adversário difícil, né, mano? É difícil. Mas dá um palpite aí pros guris, então. Hoje dá 2x1. 2x1, isso aí. 2x1 pro Grêmio. Vamos dá-lhe, então. Vamos dá-lhe. É os guris de Caxias. Caxias é Grêmio, né? Caxias é muito Grêmio. Não tem nada deles, nada. Aí, ó. Grêmio em campo pra aquecer. Vamos, ó. Aí, ó. Olha a neblina. Só a neblina dos guris. Com o Pedro, que o Pedro é cidadão. Marquesi, 5x Rodrigo Eli, 4x Kahneman, 6x Reinaldo e 18x João Pedro. 23x Pedro. Técnico Renato, 4x Marufi. Não tem nada deles. Que é o tricolor, que é o tricolor Que é o rosto, o bolo, meu trapo Corra, joelho, joelho, solador que eu te vejo Como tricolor, de você vencer Como tricolor, de você vencer Que é o rosto, o bolo, meu trapo 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 Acabamos pelo estado Nós temos valor, constância Dessa índia é justa guerra O bolo, nossa maçanha É modelo A dor da terra É modelo A dor da terra O bolo, nossa maçanha É modelo A dor da terra Amor O bolo, minha trapo O bolo, meu trapo O bolo, meu trapo O bolo, meu trapo Amém. Começou, vamo Grêmio! É o Grêmio, caralho! Vamo Grêmio, vamo Grêmio! 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 Por esse campeonato, o dia que eu morrei Quero no meu caixão, fita de tricolos Com o meu coração, alegria, alegria Onde é que eu morrei? 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 Vamos de bom Queremos a culpa A banda tá louca e eu Quero ser campeão Eu, você, apoia a culpa em todo mundo Quere acha meu, quem você ganha Queremos a culpa Eu vou ter Vamos, vamos, vamos Hoje eu vim te apurar Para te ver Para te ver Vamos, vamos, vamos Hoje eu vim te apurar Para te ver Para que o segundo tempo, pai? 45 minutos já cresce, tem agora. Para que, né? O meu primeiro eu vou te apoiar, vamos lendo, tu é sofrerou, tradeou, eu quero desviar, tradeou, amor verdadeiro, tradeou, loucura toda. Tadeou, loucura toda, tradeou. O que é sofrerinho, eu quero desviar, eu não morro para trás, se você não morre, não morro, 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 não morro. Tô tomando o meu trago, pode sair daí onde for, borracho, pelo que eu tenho. Somos, 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 vamos caralho. Somos, 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 somos. É um grêmio meu, vamos! 2x0, vamos, vamos! Vamos Grêmio! Vamos, vamos! Música 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 Rapaziada inacreditável, o Palmeiras empatou 2x2. Música 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 Fala rapaziada, comentário pós-jogo agora, e o que dizer desse jogo né, tu viu aí né, 2x0 pro Grêmio, o Grêmio abriu 2x0, a torcida tava ali feliz, tava fazendo a festa, e o Grêmio simplesmente deixou o Palmeiras empatar, a gente sabe que o Palmeiras tem uma baita equipe, então não dá pra vacilar né, e Renato mexeu mal ali no time né, botou o Galvão, que a gente sabe que é um jogador que não pode entrar nunca mais, não pode fardar nunca mais, não pode mais vestir a camisa do Grêmio, Colocou o Galvão, o meio de campo ali ficou um buraco no meio de campo, o Palmeiras passava com facilidade ali pra atacar o Grêmio, e o Grêmio tomou os dois gols né, como eu falei, a gente sabe que o Palmeiras tem uma baita equipe, e o Renato mexeu mal no time né rapaziada, e a gente deixou escapar aí um jogo que tava 2x0, mas é difícil né, é difícil, tem cada coisa assim que o Grêmio nos proporciona, mas a gente segue aí né rapaziada, segue, mas Renato, o Renato, aqui ó, o Renato, para de teimosia né Renato, por favor, estamos precisando aí se recuperar, chega de teimosia, e vocês viram aí né, a torcida lotou o centenário, o centenário tava lotado ali, os torcedores do Grêmio, a torcida tava bonita, tava cantando, não tá deixando de apoiar o Grêmio, e mesmo assim o Grêmio vem vacilado aí né rapaziada, mas temos que se recuperar, a gente tem que encaixar aí uma série de vitórias, pra sair dessa situação né, que a gente continua no Z4 tá, agora próximo jogo, em Caxias do Sul de novo, só que dessa vez é fora de casa né rapaziada, no Jacone, e estaremos lá de novo, trazendo conteúdo pra vocês aí, mostrando, mais um jogo do Grêmio pra vocês, mais um dia em Caxias do Sul aí, vamos ir, e depois tem mais um ainda em Caxias, que é contra o Cruzeiro, daí jogamos em casa de novo, como mandantes né, no centenário, e precisamos aí se recuperar né rapaziada, precisamos se recuperar, e é isso rapaziada, o jogo assim é difícil de aceitar, 2x0, 2x0 a gente tava encaixando uma baita vitória aí, contra um baita time, vacilamos né rapaziada, vacilamos, mas seguimos tá, espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo, se inscreve aí no canal se não for inscrito, sempre aí mostrando os jogos do Grêmio, a torcida do Grêmio pra vocês, e a visão de um torcedor do Grêmio num jogo do Grêmio né rapaziada, então até a próxima, até Caxias do Sul de novo, obrigado a todos, valeu.